Hoje eu não tô aqui pra falar de final, hoje eu não tô aqui pra falar de tática, não tô pra falar aqui de Rony, Bruno Guimarães, Thiago Nunes Tá até bem difícil falar, vocês vão percebendo a minha voz? Acabei de chegar do hospital, tô com a garganta fechadíssima, cheia de pus, tô cheia de dor no corpo, mas aconteceu... Eu notei algo essa semana que eu queria compartilhar com vocês e... Tô meio sumido, o trabalho não tá me deixando fazer vídeos, mas esse eu precisava falar, esse eu precisava fazer E não é, como eu falei, vídeo de tática, vídeo de técnica, vídeo comemorando É um vídeo sobre o Atlético Paranaense e eu espero que vocês gostem Me apresentar primeiro a vocês, meu nome é Thiago Pereira Marquezine, sou jornalista formado de Niterói do Rio de Janeiro E quando eu comecei o canal 3 pontos, eu confesso que eu nunca imaginei falar especificamente de algum clube E muito menos do Atlético Paranaense Só que desde o primeiro vídeo que eu postei sobre o Furacão na semana do jogo contra o Boca Falando que o Atlético poderia surpreender na Libertadores Vocês me abraçaram tanto, vocês me apoiaram tanto Que essa foi minha reação Depois do pênalti do PP E... Todo mundo veio falar comigo, foi um stories da minha namorada Que registrou um momento Um momento de... Acho que a imagem fala por si só E espero que vocês Não saiam do vídeo depois dela Eu tô continuando contando minha história Eu sou jornalista formado e desde como estagiário Trabalhei nos canais Esporte Orativo Comecei lá como um simples estagiário Galguei, ganhei emprego Meus amigos estão aqui no escritóriozinho que eu fiz No estúdio que eu fiz Melhor matéria do ano de 2017 Um prêmio sobre a apuração do acidente da Chapecoense Foram algumas conquistas E o fim do canal me pegou muito de surpresa Eu não imaginava Eu não imaginava que iam se livrar de mim Foi uma queda muito grande Porque eu me sentia em casa lá Me sentia muito confiante no meu trabalho Na maneira que o repórter Rodrigo Fragoso Que sempre foi um paizão pra mim na profissão Me ensinou de produzir conteúdo Que era fazer um conteúdo original E eu sempre seguia a risca toda essa filosofia Seguia a risca, esse modo de pensar Que me ensinaram E eu achava que agradava Mas não foi assim Tanto que me demitiram E esse período de desemprego Do primeiro desemprego É muito complicado Passa muita coisa na cabeça E eu comecei a duvidar de muita coisa De tudo que eu Um dia pensei sobre mim Um dia Do que eu acreditei Em relação ao meu trabalho Até que eu tive a ideia De criar o canal Desde aquele primeiro vídeo Que vocês Que a torcida do Atlético Me abraçou Chegou junto Visualizou Foram quase 10 mil visualizações Isso é um número absurdo Pra quem Não esperava muito daquilo Era um lugar pra jogar meu portfólio Pra algum momento Algum contratante Vem gostar Enfim Sempre tentando um conteúdo novo Um conteúdo original E a torcida do Atlético Paranaense Chegou junto Desde o começo Fortalecendo Eu comecei a focar Os canais Os vídeos do canal Só no Atlético Paranaense E vocês No momento que É meio de desilusão mesmo No momento de De uma certa depressão Que eu não Eu não me via mais sendo contratado Eu achava que minha vida No jornalismo Na produção de conteúdo Ia acabar E vocês Mostraram que não Que Tudo que eu pensava Era verdade Que eu produzia um conteúdo legal Que eu produzia um conteúdo original Que eu sabia o que eu tava fazendo Isso foi de uma importância Muito grande Assim pra mim Eu Não acordava Eu ficava deitado na cama Eu acordava E já pensava No que eu ia produzir Pra vocês Vocês Calma aí Que emoção bate A torcida do Atlético Paranaense Não tenho a menor noção disso Mas Muito, muito, muito longe Tão muitos estados Separando Vê o Niterói Que é a cidade onde eu moro Na Arena da Baixada Vocês deram um novo rumo Vocês me tiraram da cama Vocês me tiraram de uma certa depressão E conseguiram fazer Que eu voltasse A ter uma meta Eu queria que o canal bombasse Todo dia fazia uma contagem regressiva De quantos seguidores faltava pra chegar ali Porque eu queria muito chegar A marca de meus seguidores Ainda não cheguei Mas acredito que vou chegar Prometo voltar a fazer vídeos E... A torcida do Atlético O Atlético Paranaense Infeliz Eu Fazia exatamente isso Apontistar em mim Acreditar em mim Ter metas Traçar planos Voltar a sonhar E... Eu comecei a me apegar Com o clube Ela me apegar Nos jogos contra o Boca Na final contra o River Nos quartos contra o Flamengo Na FM contra o Grêmio Ela me apegar Na misturso contra o Serro Ela me apegar Nas derrotas No Campeonato Brasileiro Nas maiores atuações O momento de crise Que aconteceu durante O meado ali Do ano Os jogadores não me dando tanto O Marcelo Que voltou a jogar bem O Jonathan Que deixou claro Que o seu físico Não deixaria E aquilo Foi mostrando que Que o torcer Para mim Está muito ligado Ao sofrer E... Eu sofria junto com o Atlético Eu sofria nas derrotas Eu ficava chateado Eu ficava puto Sabe? Eu discutia na internet Eu... Tudo que eu faço Com o clube Que eu sempre torci Eu fazia com o Atlético E isso ficou Evidenciando cada vez Mas... Como que vocês fizeram Por mim Fez com que o Atlético Ganhasse Um... Tamanho enorme Na minha vida E... Talvez meu conteúdo Não seja tão bom Quanto o pessoal De atletes Quanto o furacão.com Eu nunca informei Também como profissionais Quando eu não me Que vi nela E nem foi Minha intenção Minha intenção Era só Produzir um conteúdo Legal pra vocês Eu acho que vocês sempre gostaram Eu acho que torcedores Transformaram o 3 pontos O canal 3 pontos No lugar Pra se debater Sobre o clube Pra falar sobre o clube Pessoas que estão mais perto Do clube que eu Pessoas que viveram mais Do clube que eu Pessoas que sabem mais Da história do clube que eu E... Eu acho que eu consegui Minha meta Eu fiz um... Um conteúdo interessante Eu fiz um conteúdo Pro torcedor Que se identificou Que viu o que eu sabia Que eu tava falando Sempre teve muito estudo Sempre teve muito trabalho Atrás de tudo Que vocês viam Aqui nesse canal Porque eu queria apresentar Um... Tudo que eu aprendi Na televisão Produzindo o Champions League Produzindo o Campeonato Brasileiro Produzindo programas Ah, isso eu tentei Trazer pra vocês Então, por que eu tô falando Isso tudo? Porque... Talvez... Com certeza Não sou o maior Dos atleticanos Mas... Hoje... Depois de ter visto Aquele vídeo Que eu mostrei pra vocês Depois da... Perda da defesa Do Santos Como tem o texto Que tá rodando aí Muito legal Depois do Santos Ajoelhar É... Eu entendi Que eu sou Mais um atleticano E... Menor medo De falar isso É... O Atlético Me conquistou Me apaixonei pelo Atlético O Atlético Me salvou De uma depressão Talvez Um momento Mais complicado Na minha vida A torcida A torcida do Atlético Me abraçou E... A gente tá indo Pra mais uma final Não vou conseguir Por... Caso da minha situação De saúde Já falta E dia de trabalho Não vai ser possível Ir Mas vou estar aqui Do Rio de Janeiro Super torcendo E... E sempre Com o Atlético Assim mesmo A partir de agora Vou tentar Seguir Produzindo conteúdo Mas... Posso falar com tranquilidade Agora não é mais O jornalista Produzindo conteúdo É o torcedor Tiago Produzindo conteúdo É meio difícil Entender Como você Passa a torcer Pra um time Mas agora Eu tô explicando Pra vocês Como o Atlético Me conquistou Como eu me apaixonei Pelo Furacão Obrigado por tudo Que vocês fizeram comigo E o canal Não vai acabar aqui não Ainda vai ter muita coisa Legal no 3 pontos Assim como o Atlético Vem crescendo Esse canal Tem muita história Pra contar ainda Beleza? Como eu sempre falo Como eu sempre termino Meus vídeos Tamo juntos É nóis E... Foi inevitável Perdão pela emoção No longo do vídeo É falar do Atlético Pra mim É... É muito bonito E... É um time Que olha pra frente É um time Que olha pro futuro E se eu não fosse E se eu não fosse O Atlético Eu talvez Não conseguisse olhar Pro meu futuro Muito obrigado No fundo do meu coração